Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nesta aula de hoje eu irei falar sobre os Streptococcus do grupo Viridans. Os Streptococcus do grupo Viridans é formado por um conjunto de bactérias de caracterização menos definida e padronizada que os Streptococcus. Os Streptococcus do grupo Viridans são classificados na maioria das vezes como alfa-hemolíticos, ou seja, são espécies em que causam hemólise parcial no meio agar-sangue, mas também existem cepas de Streptococcus do grupo Viridans que são gama-hemolíticos, ou seja, não causam hemólise, como também tem aqueles que são beta-hemolíticos, que causam hemólise total, mas geralmente são alfa-hemolíticos. Com relação às características gerais dessas bactérias, são cocos gram-positivos e formam cadeias, cadeias curtas, como podem também estarem agrupados em pares. Os Streptococcus do grupo Viridans, como eu falei no início, trata-se de um conjunto de espécies de bactérias que fazem parte desse gênero, e aqui eu tenho alguns exemplos de Streptococcus de espécies que pertencem a esse grupo de Streptococcus Viridans. Então, a espécie sangues, mutans, mitis, gordone, salivários, anginosos, mileri e intermédios. Então, essas são as principais espécies do grupo Viridans que fazem parte desse gênero, o gênero Streptococcus. Os Streptococcus do grupo Viridans, ou melhor, essas espécies todas que eu citei anteriormente, são bactérias que fazem parte da microbiota normal da cavidade oral, ou também da nasofaringe. Então, cavidade oral e nasofaringe são as regiões em que são colonizadas normalmente por essas espécies de Streptococcus do grupo Viridans. Com relação aos fatores de virulência dessas bactérias, não se conhecem toxinas, ou seja, não se sabe de fato fatores de virulência dessas bactérias relacionados a toxinas. Mas sim, se conhece a capacidade dessas bactérias formarem biofilme, que é uma estrutura que permite a essas bactérias uma capacidade de adesão. E esse biofilme é formado a partir do glicocálice. O glicocálice é como se fosse uma cápsula bacteriana, porém mais frouxa, com uma quantidade menos densa, com uma quantidade menor de polissacarídeos. Então, o glicocálice é formado por vários polissacarídeos, porém em quantidade menor comparado a uma cápsula bacteriana mesmo de fato. E que essa estrutura, esse glicocálice, ele é importante principalmente para a adesão bacteriana. Então, todas essas espécies de Streptococcus do grupo Viridans, elas, por colonizarem a cavidade bucal, a cavidade oral, assim como a região da orofaringe, elas estão diretamente relacionadas a problemas odontológicos, como, por exemplo, a placa dentária. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, essas placas amareladas na superfície do esmalte dos dentes, são placas formadas por bactérias que produzem biofilme, e que por meio desse glicocálice e do biofilme que elas produzem, elas conseguem se aderir à superfície dos dentes e assim formar essa placa dentária que pode contribuir para problemas odontológicos, como principalmente a cárie dentária. Então, essas espécies, como eu já falei, elas colonizam a superfície dos dentes, formando placas bacterianas, e essas placas, elas são compostas por glicanos gelatinosos. Esses glicanos gelatinosos são polissacarídeos extracelulares, ou seja, são açúcares, polissacarídeos, são açúcares que as próprias bactérias conseguem secretar. E aí, conforme elas secretam essas substâncias, constitui e forma o biofilme, que é como se fosse uma substância gelatinosa, aderente, que permite que a bactéria fique aderida na superfície do dente. E aí, com a formação desse biofilme, a partir da alimentação do indivíduo, a bactéria consegue aprisionar carboidratos provenientes da própria alimentação do indivíduo. E a partir desses carboidratos, ela consegue metabolizar e assim tem a produção de uma grande quantidade de ácido. E esse ácido que está sendo produzido nessa região onde se encontra essa placa na superfície do esmalte do dente, ele promove a desmineralização do esmalte do dente e assim inicia a formação da cárie dentária. Então, com relação aos mecanismos de patogenicidade, com relação aos problemas que essas espécies de streptococcus do grupo viridans podem trazer para o ser humano, como principais complicações é a cárie dentária, assim como também abscessos odontológicos. E também, um outro grande problema, também decorrente da presença dessas bactérias na cavidade oral, é o indivíduo desenvolver um quadro de bacteremia e a partir dessa bacteremia, ele desenvolver uma endocardite. Então, o que é a bacteremia? A bacteremia é a presença da bactéria na corrente sanguínea. E uma vez que essa bactéria chega na corrente sanguínea, facilmente ela consegue se disseminar através do sangue, via hematogênica, para diversas outras regiões do corpo. E sendo uma das principais regiões acometidas por essas bactérias, no caso, o coração desenvolvendo endocardite, que é a doença mais importante causada por essas espécies. Em que situações? Em que situação que o indivíduo pode ter uma endocardite por estreptococcus do grupo viridas? Decorrente de processos odontológicos. Então, quando se faz um procedimento odontológico invasivo, como por exemplo um canal, tem o risco dessas bactérias invadirem a corrente sanguínea durante ou após esse procedimento odontológico. Então, durante ou após esse procedimento odontológico, essa bactéria conseguindo adentrar a corrente sanguínea, o maior problema, vamos dizer assim, a doença mais importante que essas bactérias podem vir causar é essa inflamação lá no coração, no caso, a endocardite. Então, a carie dentária é uma das patologias orais mais frequentes do homem. Entre os diversos fatores que estão na origem desta causa, encontra-se a alimentação. Então, indivíduos que ingerem alimentos ricos em carboidratos, por exemplo, e que não têm uma higienização bucal adequada, conforme esses resíduos de carboidratos de alimentos se mantêm nos dentes, ocorre a formação dessas placas bacterianas, como o biofilme, aprisionando esses carboidratos, e essa bactéria consegue metabolizar e assim produzindo ácido, como eu falei anteriormente, e esses ácidos geram aí uma desmineralização do esmalte do dente, provocando assim essas lesões no esmalte do dente, que é caracterizado como carie dentária. Então, várias espécies de estreptococos do grupo viridans podem causar carie dentária, como estreptococos mutans, estreptococos sanguis, estreptococos salivários, assim como estreptococos mutans. Porém, de todas essas espécies aqui, a espécie mutans é a espécie bacteriana com maior potencial cariogênico, ou seja, o maior potencial com relação ao desenvolvimento da carie dentária. Então, a sua atividade metabólica permite a fermentação de açúcares presentes nos alimentos ingeridos, que ficaram aí retidos nos dentes, tais como glicose, sacarose, lactose, e assim, a partir desta atividade metabólica, essa bactéria vai produzir ácidos, como eu já falei, e esses ácidos irão, em contato com o esmalte do dente, promover a desmineralização, e assim formando a carie dentária. Uma outra complicação, que até então é a complicação mais importante, como eu já falei anteriormente, é a endocardite. Então, a endocardite é uma das complicações cardíacas mais descritas entre o campo da medicina dentária e o de cardiologia, no caso a medicina cardíaca, especialistas que estudam problemas cardiovasculares, e estima-se que um em cada oito casos de endocardite bacteriana é consequência de procedimentos dentários invasivos. Então, as principais espécies que, normalmente, espécies de estreptococos do grupo virídans que causam endocardite são essas três aqui, sangues, mites e salivário. Então, essas são as três principais espécies que, normalmente, são isoladas nessas complicações cardíacas decorrente de infecção bacteriana. E outras espécies, como, por exemplo, estreptococos intermédio e estreptococos anginosos, essas espécies que também fazem parte desse grupo virídans, são, usualmente, alfa-hemolíticas ou não-hemolítica. Então, tem, como eu falei lá no começo, nas características, na maioria das vezes, essas espécies, elas são alfa-hemolíticas, porém, tem aquelas que são gama-hemolíticas, assim como aquelas que também são beta-hemolíticas. Então, essas espécies aqui, intermédio e o anginosos, além de serem encontradas também na boca, também estão presentes no cólomo. E qual que é o tratamento para infecções causadas por essas espécies de estreptococos do grupo virídans? É com penicilina G, com ou sem associação com aminoglicosídeo. Então, essa é uma forma de tratamento. E tem, também, a questão da prevenção. Então, é extremamente importante, sempre quando o indivíduo vai realizar algum procedimento odontológico que seja invasivo, como, por exemplo, um canal, o dentista, antes de realizar esse procedimento odontológico, ele deve fazer uma profilaxia. Então, esse indivíduo, ele precisa tomar antibióticos alguns dias, pelo menos durante uma semana, antes da realização do procedimento. E aí, o principal antibiótico utilizado como profilaxia é a amoxilina. Então, a amoxilina, ela previne o desenvolvimento da endocardite por estreptococos do grupo virídans, tanto em indivíduos com válvulas cardíacas danificadas, assim como aqueles indivíduos que são submetidos a processos odontológicos. Então, como eu falei, qualquer processo odontológico que for feito, que fosse realizado, que seja invasivo, deve realizar essa profilaxia com a amoxilina para evitar essa complicação que é a endocardite durante ou após o procedimento cirúrgico, para impedir que bactérias da cavidade oral adentrem a corrente sanguínea e, assim, cheguem no coração causando essa complicação, assim como também pessoas que têm próteses, que têm válvulas cardíacas danificadas, precisam também fazer uso de amoxilina para prevenir possíveis endocardites. Certo? Então, terminamos aqui com relação a espécies de bactérias que causam endocardite, no caso, as espécies de estreptococos do grupo virídans. Como eu falei, que fazem parte da própria microbiota da cavidade oral, assim como da nasofaringe. Porém, também existem outras espécies de bactérias, como, por exemplo, o estreptococos bovis. O estreptococos bovis é uma outra bactéria que faz parte do grupo D, da classificação de Lansfield. Lansfield não é uma bactéria que faz parte do grupo virídans, mas que também pode causar endocardite infecciosa, pode causar essa complicação cardíaca. Então, o estreptococos bovis, como eu falei, é uma espécie de estreptococos do grupo D, lá daquela classificação de Lansfield. Lansfield significa que essa espécie de estreptococos possui na sua superfície, na parede, aquele carboidrato C, que permitiu que a Rebeca classificasse essa espécie como um grupo D. É uma bactéria alfa ou gama hemolítica, ou seja, pode causar hemólise parcial, como assim pode também não causar hemólise em agra-sangue. São cocos grã-positivos também. Diplococos agrupam-se em pares ou também podem ser observadas pequenas cadeias. São bactérias imóveis, anaeróbias facultativas e que colonizam o trato gastrointestinal de ruminantes. Já no caso no homem, a importância clínica que essa bactéria tem é que ela pode ser um agente causador de endocardite infecciosa. Então, essa bactéria também pode colonizar o trato gastrointestinal do homem, assim como o homem pode adquirir essa bactéria e uma vez que ela consiga adentrar a corrente sanguínea, ela pode se depositar, vamos dizer assim, no coração e causar a endocardite infecciosa. Então, é uma outra espécie também de bactéria que pode causar essa complicação cardíaca. Então, gente, termino por aqui. com relação a essas espécies de bactérias que a sua maior preocupação é com relação ao desenvolvimento de endocardite. Espero vocês no próximo vídeo e até mais!